O assunto aí que acho que é o grande assunto de hoje, queria falar com você sobre esse tema, no pré-mercado nos Estados Unidos, a ADR da Petrobras hoje chegou a cair mais de 12% já nesta manhã. Queria saber como que você avalia essa repercussão negativa aí por conta da saída de Castelo Branco? Qual o receio que você acha que os investidores internacionais estão enxergando? Bom, nós já sabemos que o investidor internacional identifica nos mercados emergentes uma alternativa de investimento com uma série de incertezas, sempre um nível de risco maior. Então o esforço das autoridades deveria ser no sentido de diminuir o nível de incerteza para atrair mais investimentos, manter a governança e tudo mais das principais empresas que nós temos cotadas internacionalmente. Quando nós temos esse tipo de atitude intempestiva, de mudar o presidente de uma das maiores empresas do mundo de uma hora para outra, num processo não tão transparente, isso coloca uma grande dúvida no investidor estrangeiro em relação à chamada agenda liberal, que foi uma das agendas que inclusive elegeu o presidente, da capacidade do Paulo Guedes em dar esse norte mais liberal para o governo e isso acaba trazendo uma reação em cadeia, porque aí todas as estatais passam a ser observadas com desconfiança, não ajudou a declaração do presidente em relação a intervir também no setor elétrico. E aí nós temos alta do dólar, queda de bolsa, aumento da curva de juros, aumento dos juros futuros, enfim. Então é uma situação de fuga de capitais que poderia ter sido tranquilamente evitada.